Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Natália, por que você está começando o vídeo assim? Gente, é que o Gabriel Paiva, lá do grupo do Láxio Pediu, o pessoal gostou da ideia E, né, pra mim o que vocês pedem é lei Então eu resolvi fazer, né, conforme o pedido de vocês Hoje o nosso vídeo vai ser uma conversa, um bate-papo Então interagem comigo nos comentários, por favor Porque é muito estranho ficar falando sozinha, sabe? É bem estranho Bom, ontem foi pro canal o nosso último vídeo sobre o edital E eu vou precisar confessar que muita coisa mudou na minha vida nos últimos 10 dias É muito real É só olhar minhas redes sociais Aliás, quem quiser ser meu amigo Nas minhas redes sociais pessoais Eu vou deixar todas aqui na descrição Né, do vídeo E vocês podem interagir comigo lá Tá tudo beleza Somos amigos Vou colocar tudo aqui na descrição Como eu falei, né Minhas redes e tudo mais Mas enfim O ânimo pra gravar Pra postar Pra editar Pra correr Pra ler Pra viver Assim, os últimos 10 dias foram um up na minha vida Um up que fazia muito tempo que eu queria dar E que aconteceu Simplesmente aconteceu Bom, então vamos lá pro tema, né Que a gente vai conversar hoje Com uma frase do ídolo meu Que eu encontrei com ele ontem E... Nossa Vocês não tem noção Foi maravilhoso Foi de surpresa Não sabia que eu ia ver ele E foi... Incrível Resumidamente Ele disse o seguinte Pra você ganhar o mundo Primeiro, você precisa abrir mão do teu mundinho Frederico é o Boni Ok Nath Mas o que tu quer dizer com isso? Ah, gente Basicamente Luta pelo teu sonho Pelo teu objetivo Pelos teus desejos Sabe Não deixe de fazer algo Porque alguém falou Ah, tu não vai conseguir Não é pra ti Se tu quer Se tu sonha Se tu almeja É o que importa Pega e segue em frente Só em frente É... Mano, sabe Vive Tuas coisas Realiza os teus sonhos Não fica Falando pras pessoas Ah, eu vou fazer Concurso do SP7 Sabia? Não faz Não dá Carga pras pessoas Poderem falar Pra poderem te criticar Pra poderem te Influenciar Nunca Apenas Mentaliza Foca E vai Em frente Ok? Bom Vamos lá conversar Que alguns Me vão falar Sobre mim Então Sabe Quem me apoiou Assim 100% Quando decidi Fazer a prep Ir pro exército Vocês Assim ó A pessoa que Sem crítica E sem me zoar As únicas pessoas Que me apoiaram São vocês do youtube Pessoas que eu não conheço Na vida real Ou seja A gente Se tornou amigo Por Porque eu tenho Vários amigos No canal Isso é muito sério Eu já Gosto de muita gente Que eu conheci aqui Isso não é brincadeira Sabe Parece louco Mas é o apoio De vocês Que me faz Acordar todos os dias Focada em Estudar Pra SP7 Que é o meu propósito Eu já Primonte Muita coisa Pela prep Eu É sério Isso é muito sério Eu já abri mão De muita coisa Por causa da prep E eu juro Que não Eu não me arrependo Eu não olho pra trás E penso assim Poxa Eu podia ter escolhido O outro caminho Pra mim O outro caminho Não existe Não existe É esse o caminho Que eu quero trabalhar É Bom Eu vou falar agora Uma frase minha Que me descreve muito E descreve Esse O que eu abri mão De muitas coisas O meu defeito É que eu decidi Soltar da tua mão Pra abraçar o mundo Mas por quê? É que eu tinha Do meu lado Alguém Que não aceitava O meu sonho E alguém Que queria que eu vivesse A vida Do jeito dele Queria que eu vivesse A vida que ele quer viver Isso não se pede Nunca Ouçam bem Nunca Larga os seus sonhos Por alguém Por ninguém Nunca Na minha vida Eu já perdi muito Mas Faz algum tempo Já que eu venho colhendo Tudo que eu plantei Há muitos anos Atrás Então Se tu quiser um conselho Meu Apenas Não escute Coisas negativas Cria um filtro Em ti Que vai As coisas negativas Nem chegam em ti Já rebatem E ouça apenas O que faz O que é bom E faz bem Para o coração Acho que isso é uma dica Essencial Que eu tenho Para dar para vocês Então tu quer dizer que Eu tenho que largar Da mão da pessoa Que está junto comigo Para abraçar o mundo Não Não Gente Tu pode abraçar O mundo A dois Se os dois quiserem Abraçar o mundo Eles podem estar De mãos dadas Que isso não vai Deixar Impedir alguém De abraçar o mundo Mas quando um Uma pessoa Não quer que tu abrace o mundo Quer que ela te abrace A ela E se ela quer te mudar Isso não é legal Então não permitam isso Nunca Por favor Eu peço para vocês E outra coisa Se o teu sonho é Trabalhar no quartel É ser cadete E ser oficial E ter uma carreira Tu tem que te dedicar Para isso Então tu nunca esquece O teu propósito O teu ideal E o teu objetivo Isso é primordial Para te acordar Todo dia E não desistir O que é que te motiva? O que te faz Querer acordar E ir para pirar? O que te faz Querer Mudar tudo O que está acontecendo? Pense nisso É muito importante É muito importante Se manter estimulado Porque a nossa profissão Em escolher fazer um concurso público É apenas para quem se mantém motivado E se dedica Tem que se dedicar Não tem vitória Sem guerra Não tem Então minha mensagem hoje é Não desista Se afaste das pessoas Que te desmotivam E que Põem teu sonho Por água abaixo Não escute Coisas ruins Apenas ouça Coisas boas E vive a tua vida Tu está vivendo Todo dia Um dia novo São milhões de oportunidades De fazer coisas novas Não vem com essa história De Ah, eu não tenho tempo Eu vejo muita gente aí Fazendo faculdade Trabalhando Estudando E passa Por que tu acha Que tu não vai passar? É claro que tu vai passar Se dedica Estuda Tu vai conseguir Eu acredito em ti Basta a gente saber Se tu acredita em ti Que tal? Bom, gente O vídeo de hoje É É isso aí Eu precisava passar Essa mensagem pra vocês E Sei lá Né Acho que Acho interessante A gente conversar Às vezes um pouco Porque como eu falei Eu considero vocês Mais do que apenas Meus inscritos Né Eu considero vocês Meus amigos Então A gente tem esses papos Às vezes Com os nossos amigos E eu acho Que era preciso A gente conversar Um pouquinho Sobre isso Eu tenho observado Algumas coisas E eu tenho Eu fico preocupada Na real Então Eu acho Que foi Que é necessário E se eu acho Que é necessário Eu vou vir falar pra vocês Então o vídeo de hoje É isso Amanhã a gente vai ter Um vídeo novinho Eu quero ver Se o tempo ajudar A gente vai ter Um vídeo muito legal Vamos contar com Deus Um grande beijo E até a próxima E até a próxima